Um barco ficou encalhado na Praia Central de Navegantes na madrugada de hoje. Felizmente, todos os tripulantes estão bem, mas a embarcação segue por lá. Nossa equipe esteve no local e acompanhou. Grace Cezemel. A embarcação Antônio Filho S estava voltando do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com o destino Itajaí, quando, por volta das quatro horas da madrugada desta sexta-feira, encalhou na Praia Central de Navegantes. As informações ainda são preliminares. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, cinco tripulantes estavam a bordo, mas a Diretoria de Pesca de Navegantes informou que eram quatro. Nenhum deles se feriu. Imediatamente, uma força-tarefa foi montada para que as 15 toneladas de pescados não fossem perdidas. Pescadores de toda a região estiveram no local. Está todo mundo bem, não tem ninguém machucado, a tripulação está tudo certo. Nós estamos fazendo o possível e o impossível com os profissionais responsáveis, a Marinha do Brasil e a equipe para resgatar a embarcação, para resgatar tanto a pesca que tem dentro, para aliviar peso e tentar salvar a embarcação o mais rápido possível. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo, não medindo esforço para que isso venha a ser resolvido. A operação para desencalhar o barco pode levar alguns dias. O primeiro passo é fazer a retirada de toda a pesca de dentro da embarcação, para que o barco fique vazio e assim mais leve. Em seguida, será feita uma avaliação no casco, para que ele possa voltar ao mar com total segurança. A Prefeitura de Navegantes prestou apoio logístico à operação. Agora é trabalhar para poder puxar essa embarcação para cima, fazer novamente a parte de calafetação e jogar para a água novamente. Como ela é muito alta, ela não tem como circular na via por causa dos fios, então ela vai ter que entrar na água de novo. Ela tem as suas peculiaridades porque depende muito do tempo. A maré subiu é um pensamento, a maré desceu é outro pensamento. Pode levar alguns dias? Com certeza vai levar de três a quatro dias ou mais. Ainda não se sabe ao certo o que causou o encalhamento do barco. A marinha vai abrir um inquérito administrativo para investigar o caso. Ao que tudo indica, pequenos danos foram causados no casco do barco. Bombas e mangueiras foram providenciadas para auxiliar na possível entrada de água. Nenhum dano à natureza foi registrado. Não tem nada que degradou o meio ambiente e possivelmente pela fabricação dos tanques ali, de serem de aço, de fibra de vidro, não tem como isso acontecer nesse momento. Os bombeiros fizeram a sinalização do local. Em situações como essa, a responsabilidade de remoção do barco fica por conta do proprietário. Nesse caso, são dois moradores de navegantes. Ainda há uma investigação do que teria acontecido para provocar, então, o encalhamento desse barco na praia de navegantes. Algumas versões vão chegando, né? Que errou o canal de acesso, de que parte da tripulação teria dormido, mas nada oficialmente ainda divulgado em relação a essa situação que está sob investigação da Marinha, que está apurando e tem um tempo agora, certamente, para emitir um laudo específico dessa situação. Na semana retrasada, eu estive, eu, Grazi Guimarães, Carlos Cidral, e estivemos num passeio. Isso foi no início do ano, né, Carlos? No barco pirata de Balneário Camburico, agora tem um passeio durante o período da noite, que é lindo demais, em tempos mais firmes, mais belos. E o Domingos vinha conversando, o proprietário do barco, falou o seguinte, se esse barco aqui encalhar, já não tiro mais ele de lá. No entanto, o Galeão Trindade é um barco maior. Não sabemos se este barco terá uma facilidade para ser retirado e se há tecnologia na região para que isso aconteça. Porque você lembra daquela barcaça em Balneário Camboriú, que ficou dias e dias e dias até que eles conseguiram fazer a retirada dela na praia de Balneário Camboriú? Pois é, pode ser que essa situação demore, como disse ali um dos diretores da empresa, dias e dias até ser resolvida. Tomara que consigam.